Uma luz do fogueira ilumina a cor de real Uma luz do fogueira ilumina a cor de real Olha a porta velha, é na tua fã Seu abrigante, é na tua esponeta Olha a porta velha, é na tua fã Seu abrigante, é na tua fã Uma luz do fogueira ilumina a cor de real Uma luz do fogueira ilumina a cor de real Olha a porta velha, é na tua fã Seu abrigante, é na tua fã Uma luz do fogueira ilumina a cor de real Seu abrigante, é na tua fã 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 Abertura 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 Alem Alem